Vamos aqui na continuação do vídeo Nossa, desculpe que foi só um erro que eu quis fazer Foi sem querer que eu acabei alagando Aqui, ó, essa vila aqui Então, a gente vai ver Eu tinha falado a vocês que os sapos verdes vivem aqui na neve Era aqui, na neve que tem os sapos Sai daqui, seu esqueleto idiota Toma É melhor a gente amanhecer o dia Pronto Então, a gente está aqui Os esqueletos bibis Então, sem mais demora Os sapos verdes Aqui estão eles Os sapos verdes Viu? Era para os sapos verdes estarem em todo lugar, né? Não só aqueles sapos ali Porque o sapo é verde Olha lá Você viu? Olha só Faz igualzinho o sapo Estão pulando nessa casinha aqui, ó Está cheio de água Virou até uma piscina Nossa, alguns aldeões vão morrer assim, ó De alagamento E encheu de... De... Encheu aqui Está tudo alagado E tem algumas partes congeladas já Olha só essas partes alagadas Aqui é muito frio E ali, como a gente sabe Como eu vi Aqui tinha um lugar de... Que um golem estava aqui, ó Aqui, ó Ele estava preso E eu acho que ele já está morrendo Tadinho Coitado E essa torre aqui Acabou alagando Olha só que saco Aqui a gente tem um... Um alvo congelado Vamos seguir isso Para ver onde a gente vai parar Está meio bugado Meu pai, olha só isso Aqui tem uma caverna A caverna Vamos ver Ah, um urso polar Hello Vamos quebrar Para a gente saber Para onde é o nosso caminho Aí mostra para onde é Eu sei que eu vou Quer saber Bora voltar, né É só seguir Nossa Nossa Tem areia aqui, ó Tem areia Deve estar Perto de um deserto Aqui Então vamos voltar Olha só isso O caminho Ficou bom esse caminho Aí dá para a gente Espera aí Ah, tá Ih, eu não sei se eu vou conseguir Está tudo sumido Ah, achei Não, não, achei não Não sei E agora? Não lembro E agora, gente? E agora? E agora? E agora? Eu estou perdido agora Eu não sei para cá Com a minha hora Ah, eu acho que é para cá, ó É aqui Ali, ó É o cara do Banzo Toma isso Deixa eu ver É... Os sapos Deixa eu ver Então chegamos ao final do vídeo, pessoal Espero que vocês gostaram bastante Deixe um like Deixe um like se vocês estão no canal E se inscreve se você não for inscrito Tchau, pessoal Bye, bye Vou dar um tibum, amigo De bum E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau